Aleluia! Oh Senhor! Reconheço que rendeiro estou Ao erguer as minhas mãos pra Te adorar Quando o clamo me responde Teu cuidado está sobre mim, Senhor Oh Senhor! Eis o dono do meu coração Decidi Te amar, Te ouvir e obedecer Ser guiado pelo Espírito Santo Declare, querido! Quero mais e mais de Ti Menos de mim, Senhor Santo Deus de aliança Santo Tu és Deus de milagres Santo Deus que move os céus a meu favor Santo Deus que move os céus a meu favor Tu és Deus de milagres Santo Deus que move os céus a meu favor Senhor Reconheço que rendeiro estou Ao erguer as minhas mãos pra Te adorar Quando clamo Quando clamo me responde Teu cuidado está sobre mim, Senhor És o dono do meu coração És o dono do meu coração Santo Santo Deus que move os céus a meu favor Santo 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 Deus que move os céus a meu favor Santo Tu és Deus de milagres Santo Santo Deus que move os céus a meu favor Deus que move os céus a meu favor Levante as Suas mãos, Senhor, e declare Quero muito, muito mais Da Tua vida Sou totalmente Teu Com tudo que há em mim Quanto mais me esvaziar Mais completo eu serei Me transportarei de Ti, Senhor Mais uma vez, querido, declare Quero muito, muito mais Da Tua vida Levanta as Suas mãos assim, ó Bem alto Com tudo que há em mim Quero mais me esvaziar Quero mais me esvaziar Mais completo eu serei Me transportarei de Ti, Senhor Santo Santo Deus de aliança Santo Tu és Deus de milagres Santo Deus que move os céus a meu favor Vamos declarar isso mais uma vez Deus que move os céus a meu favor Vamos declarar isso mais uma vez Deus que move os céus Santo, Deus de aliança Santo, o exemplo de milagres Santo, Deus que move os céus a meu favor Deus que move os céus a meu favor Deus que move os céus Deus que move os céus Ele me envolve Deus que move os céus Deus que move os céus Levanta a sua espelha agora, querido Deixa Deus mords você agora Deus que move os céus Deus que move os céus a meu favor Ele move, Ele move os céus Deus que move os céus a meu favor Eles tão ouvindo Deus que move o céu Deus que move o céu Deus que move os céus a meu favor Deus que move os céus a meu favor Aleluia Deus que move os céus a meu favor Aleluia, aleluia, aleluia